Se Bento está por perto... Eu convidei o Bento pra fazer parte da nossa chapa. E todo mundo concordou. A mim já deu. Tô fora. João quer ficar bem longe. Eu vim dizer que te perdoo por você ter rido de mim ontem. Essa foi boa. Eu não preciso do seu perdão e tu que devia pedir desculpa. Eu fui lá te ajudar e você ficou toido, coitadinho, porque a Poliana chegou. Qual o seu problema comigo? Ciúme ou velho? Hoje, 15 para as 9 da noite, As Aventuras de Poliana. As Aventuras de Poliana